Oh, I'm the big one, get to meet His name is John Cena Salve, sou o Flamengo do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje venho trazendo com vocês mais um vídeo envolvendo GTA Online E se vocês gostam do mesmo, se inscrevam no canal aqui embaixo do vídeo, pessoal Pessoal, esse vídeo tá sem webcam porque eu estou sem tempo pra colocar e editar tudo bonitinho Arrumar o cenário, então, enfim, a gente vai aqui somente com voz e vídeo de fundo, beleza? Outra coisa também que eu queria dizer pra vocês Que simplesmente está no ar o resumão do GTA Online da semana, né? As notícias do GTA Online Então vamos lá para as notícias que fizeram em destaque o mundo do GTA Online essa semana Data da atualização vazada Bom, como todo mundo sabe, se você já acompanha o canal A data da atualização, importação e exportação vazou para o dia 13 Isso não foi confirmado pela Rockstar e está muito perto de não estar sendo concretizada Mas quem vazou isso foi o Ian e o fã MW2, muito famosos por vazar várias coisas no GTA Online Então se vocês aí quiserem acreditar neles, fiquem à vontade Eu não estou mais tanto animado assim com essas informações, mas a gente pode ver mais algo daqui pra frente Rockstar dando atenção para a antiga geração A Rockstar simplesmente arrumou os servidores da antiga geração PS3 e Xbox 360 com algumas melhorias Eles fecharam os servidores, arrumaram algumas coisinhas, deram um upgrade nos servidores Para eles pararem de cair, de você conseguir entrar na sessão normalmente e etc Lembrando que tudo isso é envolvendo o Xbox 360 e o PS3 nos servidores Não é a atualização do mesmo, é o servidor que eu estou falando dessa notícia aqui, tá bom? E a notícia principal da semana é essa A atualização para a antiga geração Essa atualização melhorou, né? Segundo o patch, né? Que foi anunciado Melhorou graficamente o game, a estabilidade e retirou alguns bugs Envolvendo glitches de dinheiro, RP, alguns outros bugs também de entrada na sessão, etc Além de que eles colocaram uma barreira, também entre aspas, vamos colocar tudo isso entre aspas Para barrar o mod menu, que não funcionou A gente já sabe que tem o mod menu funcionando atualmente no GTA Online de PS3 e Xbox 360 Não mudou nada, praticamente, né? A Rockstar tenta, tenta, mas não consegue parar o mod menu Então é isso, pessoal Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou desse resumão de domingo Todo domingo tem um resumão da semana de notícias E eu espero que vocês gostem do mesmo desse estilo de vídeo Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo do vídeo É de graça, se ajuda muito Se inscrever também é de graça, então se inscreve no canal aí Fica sabendo de todas as notícias de GTA e do mundo da Rockstar Games Minha cara tá aparecendo no vídeo nesse momento Se você apertar nela, na minha cara aí que tá aparecendo tanto no celular quanto no PC Se você se inscreve no canal de graça, cara E fica sabendo de todas as notícias de GTA Quer algo melhor? Então é isso, um forte abraço para vocês E é nóis! E aí E aí